Oi pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar o gorro raposinha. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início a nossa aula. Para fazer o gorro da raposinha eu vou usar um novelo do gorro kits com a cabecinha da raposa. Olha só que combinação de cores bem bacana. Vou usar também agulha para crochê número 4,5. E tanto a raposinha quanto toda a coleção do gorro kits, os que estão aqui e todos os outros, pinguim, unicórnio, ovelhinha, toda a coleção mesmo, completinha, você encontra na loja Mega Armarinho. Assim como também toda a coleção das agulhas, enfim, tudo que você precisa para confeccionar as suas peças. Eu vou deixar aqui em cima no vídeo o link da loja Mega Armarinho para que você visite a loja, confira as novidades e as promoções. E é tudo muito rápido e muito simples. Você compra aí na comodidade da sua casa e recebe com toda a rapidez e segurança. E agora que a gente já conferiu a lista de materiais, vamos dar início a nossa aula. Aqui eu abro. E aqui é só desamarrar a fitinha, que ela vem com um nozinho aqui. Então, essa parte a gente deixa separadinha para trabalhar depois, no final. Aqui a gente pode tirar o fio de dentro ou de fora, tanto faz. Eu pego a minha agulha e trabalho uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Fecho com ponto baixíssimo, subo três correntinhas, que eu já conto como o primeiro ponto alto, e trabalho até completar dezoito pontos altos no total. Então, aqui já temos dois, três, até completar os dezoito. Completei os dezoito pontos, conto uma, duas, três correntinhas e fecho com ponto baixíssimo. Faço três correntes, volto nesse primeiro ponto e faço um ponto alto. Contando as correntinhas como um ponto, ficamos com dois pontos altos no primeiro ponto de base. Próximo, um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Olha só que bacana, aqui já entrou automaticamente, ela vai mudando assim, as cores vão mudando, tanto as cores quanto a textura do fio. Então, ficamos dois juntos, um sozinho. Dois juntos, agora um sozinho. Próximo, dois juntos, próximo um sozinho. Dessa forma, em volta de toda a carreira. Carreira finalizada, já fechei com um ponto baixíssimo, subo três correntes, volto no mesmo ponto, faço um ponto alto. Trabalho um, dois pontos altos sozinhos, um para cada ponto de base. No terceiro ponto, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Iniciando novamente a contagem, um, dois sozinhos. E no terceiro ponto da carreira de base, dois pontos altos juntos no mesmo ponto. Dessa forma, eu trabalho em volta de toda a carreira. Finalizei a carreira e já iniciei a próxima, onde vamos trabalhar dois pontos altos juntos no primeiro ponto. E trabalho um, dois, três pontos altos sozinhos. No quarto ponto alto de base, trabalho dois pontos altos juntos. Um, dois, três pontos altos sozinhos. No quarto, dois pontos altos juntos. Estou seguindo por toda a carreira até finalizar dessa mesma forma. Quarta carreira finalizada, vamos pra quinta e última carreira de aumentos. Inicio com as três correntes, volto no primeiro ponto e faço um ponto alto. Fiquei com dois pontos altos juntos nesse primeiro ponto. Trabalho agora um, dois, três, quatro pontos altos sozinhos. No quinto ponto alto da carreira de base, dois pontos altos juntos no mesmo ponto. E vou repetindo, um, dois, três, quatro pontos altos sozinhos. No quinto, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Dessa forma, em volta de toda a carreira. Finalizei a carreira. Agora, vamos trabalhar a base, a parte reta do nosso gorro. Fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Então, eu já iniciei aqui fazendo três correntes e já vim no próximo ponto trabalhar o ponto alto. Então, não colocamos mais dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Seguimos fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base por mais cinco carreiras. Estamos iniciando a primeira, vamos até a quinta, onde eu volto pra iniciar a parte do acabamento. Finalizei as duas carreiras, vamos trabalhar o acabamento, tanto de um lado quanto do outro, fazendo a passagem, a base pra montar depois a trança do gorrinho. Então, eu venho, trabalho uma corrente e começo a trabalhar em pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Faço um ponto baixo. Viro o meu trabalho, passo a agulha no segundo ponto, fiquei com as duas laçadas, prendo as duas de uma vez só e faço um ponto alto. Aqui, eu também vou prender os dois últimos pontos e trabalhar um alto. Então, eu faço uma corrente, um alto, passo a agulha pelo penúltimo ponto, passo pelo último e prendo de uma única vez. Essa abertura fica como passagem pra trabalhar a trança, prender os fios onde vamos montar a trança. Eu fiz desse lado, agora eu deixo ela dobradinha, bem certinha, conto aqui os oito pontos, deixo separados os oito, arremato o fio desse lado e trabalho da mesma forma do outro lado. Um baixo, faço os pontos altos, finalizo com baixo e faço a segunda carreirinha, seguindo esse mesmo processo desse lado do outro lado. É só fazer a divisão, conto os pontos, deixo oito sobrando desse lado e já começo a trabalhar repetindo essa mesma contagem. Ficando com os dois lados já prontinhos, eu venho pra montar a trança. Terminei a base do meu gorrinho dos dois lados pra passar o fio. E agora, eu cortei aqui os fiozinhos mais ou menos com cinquenta centímetros e cortei doze fiozinhos. Depois disso, eu dobro aqui ao meio, pego uma agulha mais grossa que eu tiver e venho... Aqui, do direito pro avesso, dobrei os fiozinhos ao meio ali, sempre vai ficar um mais compridinho que o outro, mas depois a gente já para no final. Aí, eu fiz uma laçadona e vou passar todos os fiozinhos aqui por dentro. Agora, eu venho, deixo ele aqui, pego aqui, ó, vou pegar o meu porta-agulhas, algum peso que você tiver, e vou começar a trançar. Separo os fiozinhos aqui em três partes. E faço uma trancinha simples. Venho descendo aqui no meu cordãozinho, trançando. Aí, quando sobrar aqui mais ou menos em torno de dez centímetros, eu faço um nó simples. Passo todos os fios por dentro desse nozinho e vou puxar. Amarro, puxando bem esse nó. E agora aqui é só parar as pontinhas. Então, olha que bonitinho que fica o trabalhadinho. Eu vou repetir o mesmo processo do outro lado, volto cortando os fiozinhos e depois vamos fazer a colocação da cabecinha. Finalizadas as duas trancinhas, eu já aparei as pontas. Agora, eu vou colocar a cabecinha. Essa etiqueta eu sempre removo. E a cabecinha, ela já vem com essa fitinha. Então, aqui pra ela ficar bem firme, eu tenho aqui o furinho inicial, eu venho de um lado da carreira, passo a fitinha. Do outro lado da carreira, a outra fitinha. Então, puxo as duas pro avesso. Então, olha lá. Uma saindo de cada lado da carreira. Agora, eu dou dois nozinhos, deixando bem firme. E olha só que fofura. Fica bem no topo, bem firme, então é bem bacana. Aqui a fitinha, você pode cortar ali e arrematar do lado avesso ou trazer essa fitinha novamente pro direito e dar um acabamentinho aqui como se fosse uma gravatinha fazendo um lacinho embaixo da cabecinha. Então, aí ficam as duas sugestões. Então, olha só como fica uma fofurinha o nosso gorrinho. Bem prático, rápido de ser confeccionado e fica uma fofura, né, gente? Olha só, não tem quem resista. Uma criança com um gorrinho desse realmente fica muito legal, muito fofo mesmo. E dessa forma agora com os acabamentos, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!